Sem espaço no Sevilla, Paulo Henrique Ganso deve ser negociado nesta janela de transferências e seu destino pode ser o Brasil. Conforme o jornal El Deportivo, Flamengo e Corinthians entraram na briga para contratar o brasileiro por empréstimo, algo que, a princípio, não é o desejo do time espanhol. Como desembolsou cerca de 9,5 milhões de euros, aproximadamente 34,4 milhões de reais, na cotação da época, na contratação de Ganso, os espanhóis desejam recuperar o investimento. Além do rubro negro e do timão, quatro times da Espanha e um mexicano também querem o meia, Santos Laguna, do México, e ainda um quarteto de clubes espanhóis formado por Vila Real, Espanhol, Valadolid e Deportivo Alavés. Um dos impasses é que Ganso não gostaria de deixar a Espanha porque está há dois anos no país e quer aproveitar para tirar a dupla nacionalidade espanhola. Para isso, teria que permanecer por mais algum tempo no país.